Na noite de sábado, um grupo de amigos se reuniram para a realização de uma confraternização numa residência que fica em frente à cidade. Na retornada para a casa, as vítimas e mais dois amigos embarcaram em uma rabeta. Segundo testemunhas, uma outra embarcação de grande porte passou próximo à rabeta na qual eles estavam, gerando uma grande onda que fez o meio de transporte virar, causando assim o desaparecimento dos dois amigos. Após dias de buscas incansáveis pelos dois amigos desaparecidos, o corpo de Fabiano Ferreira, de 33 anos, foi encontrado ontem por volta das duas horas da tarde. Já hoje pela manhã, foi encontrada a segunda vítima, Emanuel Nazareno, de 42 anos. O corpo da vítima foi encontrado por um ribeirinho na Boca de Breves, na área do Igarapé do Lago. Familiares e amigos estavam à espera do corpo. Subtenente, fale para a gente, foi uma busca incansável de vocês, mas vocês conseguiram o êxito na missão. Sim, as buscas começaram logo na manhã de domingo, por volta de 7 horas da manhã, a gente já estava nas buscas, aqui na frente do Rio, do Parauaú. E quando foi no dia de ontem, por volta de 14 horas, a gente já conseguiu localizar um dos que tinham sido afogados, uma das vítimas. E como o corpo de bombeiro é incansável e continua trabalhando em prol da comunidade e tendo que dar aquela resposta rápida, o mais rápido possível, sendo que nós temos limitações da natureza, temperatura de água, profundidade do rio. Então tudo isso requer tempo. E agora, na manhã de hoje, nós nos deslocamos com apoio na Marinha do Brasil, que está com a corveta dela aí, nós nos deslocamos às 6 horas da manhã, já para o Rio dos Lagos, que fica na frente de Breves, logo na entrada de Breves. E fomos informados por Ribeirinho que o mesmo já se encontrava na margem do rio, já submerso. A Alessandra é irmã de Emanuel e agradece a todos que deram o apoio nas buscas pelo seu irmão, principalmente a torcida do Palmeiras Breves. Eu quero agradecer o pessoal do Palmeiras Breves, que assim que acharam o corpo do Sassar, não abandonaram a gente, fizeram doações, eu quero agradecer a eles, quero falar para eles, muito obrigado, que o meu irmão tem novos amigos, não me abandonaram, não abandonaram a nossa família, deram bastante apoio para nós. Então eu quero agradecer muito a eles, ao seu Rildo, que também foi incansável com nós lá, junto com a equipe deles, ficaram ontem com nós até 8 horas da noite, eles ficaram lá com a gente. Então, muito obrigada. Quem puder ajudar o time deles, pode colaborar com eles, que eles precisam, eu lhe ajudo todas as pessoas, seja qualquer coisa de time, ele está ajudando, que eles não têm recursos para ajudar mais pessoas. Então, nesse momento que aconteceu isso com o meu irmão, o único braço de apoio que nós tivemos foi eles, que eles não abandonaram a gente. Então, eles foram, quando o Sassar abuiou, eles levaram eles, mas eles não abandonaram nós, ficaram sempre lá com nós. Então, eu quero agradecer a ele e também a minha família, que também foi muito incansável, e muito obrigada. Já o tio da vítima, fala que é um alívio ter encontrado o corpo de seu sobrinho. É um alívio muito grande, a dor, ela vai continuar, mas é um alívio muito grande, porque, diante de todos os dias, o cansaço foi grande, continua sendo grande. A gente louva a Deus, já de ter encontrado o corpo, tá? E dizer que foi uma fatalidade a um convite de um amigo para participar de um dia de lazer e que depois desse dia, ao retornar, teve essa fatalidade. O marjol Leandro Tavares alerta a população para essas travessias sem nenhuma proteção. E ressalta ainda que um dos fatores pelo qual as vítimas se afogaram foi o não uso de coletes salva-vidas. E parou esse banho, que você pode trabalhar com a principal também de direção. Um desafio é o problema que o sorprendimento seria um dos fatores de salva-vidas. E esse é o nosso trabalho que ela gera a prioridade, e não pode ser o nosso país que ele visa o dia – aí, então a dia, ele vai a transformação. Quando você tem que ver uma situação de fundo, uma coisa que ela vai ter uma boa coisa, um contato globalmente, uma coisa especial, um reto problemático, uma coisa que, Então já van sé, eles tiveramATIONины sem liteiamente manchamento das pessoas, sendo elas nos equipadas por pessoas que elas se ilumem Brandeis, mas os movimentos precisa visual no cartão de mim thinkivo e também para vocêst sitzt aqui. Então vou dire que vocês principam, gente não partem a SU, porque você sabe lidar com barcos de forma que era maior dessa pessoa, e que não é mais profundo e não faz o tempo que não é uma mesa de água com água, com água, com água, e com água e com água e com água. Vai levar gente no nosso próprio apontado, porque é definitivamente mais fruto de prática, que é o próprio apontado, que é isso. Vai ser isso aqui no pão, e isso é o próprio apontado, que não faz a grandechjatória a grande forma.